Temporariamente, uma jovem livre. Pode fazer o seu dia-a-dia, regressou a Lagos, onde viveu com Maria Malveiro. À mesma casa, onde durante três dias esconderam numa gaveta os dedos de Diogo. Usaram-nos para desbloquear o telemóvel, para conseguirem ganhar dinheiro. Tanto que a primeira vez que eu ouvi falar de um plano para ter mais dinheiro, achei um bocado estranho, porque ela não tem falta de dinheiro, nem eu tenho. Quem falou desse plano? Ela falou-me que ia arranjar uma maneira de ter mais dinheiro. Que ia supostamente prendê-lo e fazer algum tipo de ameaça para que ele lhe desse dinheiro. E eu disse que não concordava com isso. Não concordava, mas foi com Maria, a casa de Diogo. Ficou no carro. O tribunal de Portimão dá comprovado que estavam juntas quando o crime aconteceu. Se devia virar à direita, fui atrás dela até à entrada da casa. A porta estava fechada. Eu ouvi um som de uma coisa a cair, ouvi sons de luta e fiquei cá fora. Quando deixei de ouvir sons de luta, já a vi com ele no chão. A cadeira estava partida. Ele estava em cima da cadeira, acho que tinha ainda os braços presos. As pernas estavam soltas. E ela estava por cima dele. Fizou-lhe um ataque, um golpe. Sim, o chamado matalhão. Sim. Sim, sim. E ele, entretanto, perdeu os sentidos. Por isso é que deixou de dar luta. E ela disse-me que já tinha conseguido o pino dele. Maria ainda reverta a paragem cardíaca de Diogo. Retoma a vida para morrer outra vez, às mãos de Maria. E você, porquê que não ligou? Alguém. Eu não sabia o que fazer, porque sabia que ela ia ficar prejudicada. Porque ela que o tinha morto. E você não? Não. Depois, limpámos a casa. Mariana diz que não fez nada no que diz respeito ao homicídio. O tribunal de Portimão dá-lhe a razão. Retirar de um filme que valeu à ex-namorada 25 anos de cadeia. Tinha a esperança de, pelo menos, estar em casa esta tarde. Mas não estava à espera de estar aqui neste sítio, não. Mas como é que tinhas esperança? Porquê é que tinhas essa esperança? Porque queria gritar na justiça. E sei o que é que fiz e o que é que não fiz. E onde é que tenho a minha inocência. E é por isso que eu estava a lutar. Sobre a relação que mantinha com Maria, Mariana é hoje parca em palavras. Não quer falar da namorada. Não quer apontar o dedo à jovem com quem partilhou sonhos. Há vezes nós criamos uma certa realidade, não é? Nós acreditamos que... Como é que eu lhe posso responder a isso? Parece que tudo está bem. E aquela pessoa é boa para nós. E podemos estar enganados. Mariana contou à justiça a sua participação no crime. Os levantamentos que fizeram em dinheiro para tentar enganar os amigos de Diogo. Para tentar dar a ideia de que o jovem continuava a fazer a sua vida normalmente. No dia a seguir? Sim, no dia a seguir acho que não aconteceu nada. Sei que houve uns levantamentos, que nós fizemos juntas, não sei dizer em que dias. Disse-me que quando entrou lá na casa do Diogo, ela disse-lhe que já tinha arranjado o código. Sim. Não tenho dúvidas disto? Não, não tenho dúvidas. Certo. Ela disse-lhe o código? Não. Sabe qual é o código? Não. Certo. E foram fazer levantamentos onde? Um foi em Portimão, um em São Brás. Onde? Sabe dizer onde? Não. Nem que o dinheiro era para as duas. Ela disse que o dinheiro era para esforçar o facto de... Supostamente a história que ela estava a contar às pessoas por mensagem é que ele ia para a França. E o primo dele até questionou como é que ele ia exigir o dinheiro e qualquer coisa assim do género. E ela disse que os levantamentos eram para dar a ilusão que ele ia pagar nas coisas e ia embora. E o dia em que foram ao Wells, aqui em Portimão, também foi esse? O mesmo dia em que foram à Vortem? Foi no mesmo dia em que fomos à Vortem, sim. Certo. Lembras-te o que é que compraram? Sim, um proteto solar e um sabão. Certo. Para a utilização de ambas? Não, para a minha utilização. Certo. Pago o cartão dele? Sim. Certo. Mas foram a ver as imagens, não fui eu que utilizei o cartão. Sim, eu sei. Não utilizou o cartão, mas os produtos eram para si. Para o juiz de Portimão, que ouviu Mariana em primeiro interrogatório, não há dúvidas da culpa de ambas. Da participação de Mariana de um dos homicídios mais macabros da justiça portuguesa. das imagens até resulta que, quando saíram da loja, saíram abraçadas num momento de comunhão. Sim. Se há coisa que ali não existia, era qualquer conflito entre... Nós não temos conflito. Mas, aparentemente... É assim, eu não queria criar conflitos entre nós, como compreendo... Não sei se compreendo, primeiro, porque, felizmente, nunca pratiquei hábitos dessas dias. E depois, porque, se calhar a certo ponto, convinha a nossa consciência de, talvez, nos mandar-se fazer a coisa diversa. Por isso, não sei se compreendo. Mas, pronto, há aqui um plano clarinho, como água, pelas duas. É certo que é uma intervenção mais musculada da Argonha da Maria. Então, os práticos não têm o condão de inocentar, digamos assim, a Argonha da Mariana. Ela tem uma participação manifesta, tem uma participação clara, uma participação intencional. Foi aqui questionada expressamente, foi advertida que não era obrigada a responder. Eu disse, eu escolhi participar. A decisão judicial foi surpreendente. Um entendimento diferente, uma justiça que alibou Mariana do crime de homicídio. O caso segue agora na relação de Évora. Se a pena de quatro anos for confirmada, já nem sequer, há recurso para o Supremo. Mariana fica livre da acusação, que lhe roubaria a liberdade nas próximas décadas. A ver, vamos quais vão ser os próximos passos. Maria Malveiro, condenada há 25 anos de prisão pelo homicídio de Diogo, vai recorrer A defesa quer reverter a condenação de Maria Malveiro à pena máxima. O recurso deverá ser entregue no Tribunal da Relação de Évora nos próximos dias. No acórdão que condena Maria, as juízas do Tribunal de Portimão afirmam que... Parece evidente que foi a recusa de Diogo de transferir para a conta da argüida de qualquer quantia, que terá precipitado ambos para o confronto físico, aí levando a melhor a argüida Maria, aliás, de maior estatura que ele, com 1,74m, e com treino de segurança sobre o Diogo, que estava preso à cadeira, algo sedado e certamente fragilizado pela decepção, mesmo assim resistindo, enquanto pôde até finalmente falecer. A confissão inicial de Maria foi determinante para a condenar. As magistradas realçam a brutalidade do crime. Resultou provado que a argüida Maria, depois de ter efetuado ao Diogo um golpe de mata-leão, por mais duas vezes o sufocou, apertando-lhe o pescoço com as mãos, à primeira ainda conseguindo o Diogo reagir com a reanimação efetuada pela argüida Mariana, mas à segunda vez, já sucumbindo-o, irremediavelmente, às mãos da argüida Maria, a pessoa por quem se encontrava enamorado e por quem esperava um encontro que perspectivava amoroso. O tribunal realça ainda a atitude de extremo desprezo pela vida de Diogo e um desrespeito pelos seus sentimentos. É a Tânia Reis quem defende a Algarvia. A advogada não quis falar à CMTV sobre o recurso, mas remeteu explicações para o consultor forense João de Sousa. O ex-inspector da PJ revela os pontos-chave deste recurso. O recurso vai basear-se na errada apreciação da prova, falta de cientificidade da investigação e indução inicial da confissão da Maria Malveiro por parte da defesa. Maria voltou à cadeia de tirs esta quarta-feira. Até então estava no estabelecimento prisional de Caxias, no âmbito da prevenção do suicídio. Está condenada a 25 anos de prisão pelo homicídio e desmembramento do corpo de Diogo. Depois de cumprir quarentena e dois testes negativos à Covid-19, teve luz verde para regressar a tiras. Na cadeia próxima de Rosa Grilo, também ela condenada à pena máxima pela morte do marido Luís Miguel Grilo. Na investigação CM, revelo-lhe agora um detalhe insólito deste processo. O pai da vítima ainda não sabe que o filho morreu. Diogo tinha apenas 21 anos. Um jovem na flor de idade, com sonhos e projetos. Com o desejo secreto de se aproximar de Maria, de que ela fosse a sua namorada. O Diogo era apaixonado por Maria e, ainda que esta não o correspondesse, mantinha esperanças num relacionamento. Fazia tudo para agradar, desde dar-lhe presentes, a ajudá-la em tudo o que necessitava. Diogo tinha outros desejos. Reservado na vida pessoal, ganhava alma quando tocava e se deixava inebriar pela música. Gostava de tocar baixo e, recentemente, tinha adquirido um novo instrumento que estava ansioso por experimentar no sistema de som do Vila Vita, o aldeamento onde trabalhava, tendo pedido autorização ao seu chefe o que lhe fora concedido. A vida deste rapaz não tinha sido fácil. Perdeu a mãe aos 8 anos. Um ano antes, o pai adoeceu. Sofreu um AVC. Nem sequer sabe que o filho morreu. O pai do Diogo não sabe nem que o filho morreu desta forma. Não sabe que decorreu o julgamento. Porque, tal como também ficou provado na audiência do julgamento, dá-lhe essa notícia, dá-lhe a conhecer estes factos. E, em especial, como disse há pouco, atendendo à forma como sucederam, para ele seria devastador. O médico que prestou depoimento na audiência confirmou isso mesmo. Portanto, ele tem alguma perceção muito tênue, às vezes, de algumas coisas. Poderia ter entendimento da situação e, para ele, seria devastador em termos psicológicos e em termos de saúde. Ele está totalmente incapacitado. Portanto, neste momento, ainda não lhe foi comunicado. O tribunal dá como provado que Diogo percebeu que ia morrer. Soube que o amor da sua vida só criou o seu dinheiro que o queria matar. Atente ao circunstancialismo em que ocorreu a morte de Diogo, este teve a consciência que a sua vida ia terminar naquele momento. teve a plena consciência de não estar na plenitude das suas capacidades em virtude do efeito do fármaco que lhe foi administrado por Maria e não conseguiu ter forças para se libertar, embora tenha tentado. No acórdão com menos de 100 páginas, dá-se como assente que Diogo tinha muitos sonhos que ficaram por cumprir. Quando recebeu a indenização pela morte da mãe, o seu pensamento foi de comprar uma casa para viver, ou seja, pensou, planificou e tentou assegurar o seu futuro, fazendo uso desse dinheiro para que a sua mãe, onde quer que estivesse, se continuasse a orgulhar de si. Para a família de Diogo, a absolvição de Mariana é um choque. Contestam o acórdão, vão agora recorrer. Com muita dificuldade em compreendê-la, enquanto familiar, especialmente, enquanto cidadã, é incompreensível para ela e é inaceitável. A decisão foi preferida relativamente ao envolvimento da Mariana nos factos. Estavam à espera que a pena relativamente à Mariana, porque ela esteve envolvida, e isso o Tribunal dá a comprovar, o envolvimento dela na profanação do cadáver e na ocultação do cadáver, de que fosse, de facto, maior. Sim. Aliás, logo em sede de alegações finais, nós transmitimos a nossa posição relativamente àquilo que entendíamos que deveria ser a condenação de ambas. E eu disse-o nas alegações finais e, no nosso entender, não existe diferenciação assinalável entre a culpabilidade de ambas nos crimes. Portanto, daí o nosso descontentamento relativamente à decisão preferida e iremos recorrer a ela. O Ministério Público também deverá recorrer da pena aplicada à Mariana. O Procurador pedia uma sanção muito próxima da pena máxima para ambas. Defendia que a figura jurídica de coautoria estava preenchida. foi surpreendido com a brandura da decisão. Mariana foi condenada a uma pena efetiva de quatro anos. Mas, como nenhum dos crimes, prevê prisão preventiva foi imediatamente libertada. Se tiver algum caso que queira que seja analisado pelos jornalistas do Investigação CM envia um e-mail para investigacm arroba cmjornal.pt Nós tratamos do resto. Agora... ...